Vem visita Tua igreja Ó bendito Salvador Sem Tua graça Ela busca Ficar ali Sem Figo Vem visita Vem visita Nossas almas Ó Senhor Vem visita Vem visita Nossas almas Ó Senhor Vem visita Vem visita Vem visita Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Vem visita Nossas almas Vem visita